Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Wagner Costa em Portugal. Olá pessoal, eu sou Wagner Costa e esse lugar onde eu estou é Campo Grande, hoje eu vou dar uma voltinha por aqui para vocês conhecerem também esse local aqui, é em volta da estação, vou dar uma volta por aqui, tem uma estação de metro, bem aqui do lado, onde eu comecei a gravar, está o estádio do Sporting, está lá, aqui é uma rodoviária, ela está em reforma, está fechada aí, está vendo, atrapalha um pouquinho a visão, para lá para o estádio, mas enfim, eu vou dar uma volta com vocês por aqui, é mais um bairro, aqui próximo à estação Campo Grande, vou colocar depois o nome direitinho aqui, desse bairro, Se não mudar o que eu estou falando, é Campo Grande, tá? Aqui tem muito prédio, muito apartamento, apartamentos altos, tem também umas casas antigas, talvez o sol atrapalhe um pouquinho para lá, por causa do reflexo, acaba ficando muito claro, e o, e a câmera demora um pouquinho para adaptar. Desculpem caso o áudio fique um pouquinho atrapalhado, por causa da, dos ventos, tá? Tá ventando, já são 6 horas da tarde, e pronto, tá ventando um pouquinho, eu trouxe meu casaco, o casaquinho tá aqui, eu sabia que vai, como dizem aqui, arrefecer, dar uma voltinha aqui, em volta, um lugar bonito aqui, Aqui tá próximo da cidade universitária, vou deixar o vídeo na descrição aí, que é próximo da cidade universitária, tem uma praça, muito grande, eu gravei do outro lado, que tem um prédio grande aqui, com escrito nós, né? Nós é uma, é uma empresa que, trabalha com cinemas, que eu saiba, até então é cinemas, né? Quem souber aí, tiver informação melhor, pra dar também, pode colocar no comentário, E, eu queria agradecer a todos vocês, que deixam comentários, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque, além de vocês, me incentivarem, né? Com essas mensagens, também, me ensinam muitas coisas, e ensinam também, as outras pessoas, que leem os comentários, Isso é muito legal, porque deixa o vídeo mais rico, né? Com mais interação, com bastante interação, entre nós, isso é muito legal. Muito obrigado mesmo, a todo mundo que deixa também, um, aí o estádio ali, ó, no Sporting, bonito, né? É, queria agradecer também, a vocês que deixam aí, sugestões de lugares, pra conhecer, né? Isso é muito bom. Eu tô com a vida um pouquinho corrida, que minha mãe chegou, de Portugal, há pouco tempo, e, tá tirando documentação, também, então, eu tenho ajudado a ela, tirei uma semana de férias, mas é pouco. Hoje, nós conseguimos o atestado de residência dela, e, fomos a Cascais, tenho vídeos de Cascais, também vou deixar na descrição, aí, não o que eu gravei agora, mas, é, vídeos que eu já tinha gravado anteriormente, é, tenho bastante vídeo, é, no meu canal, aí, tem quase 200 vídeos, já, já passei da marca de 150, e, mas eu coloco, tenho colocado uns, uns pequenos vídeos, os meus stories, no Instagram, então, quem não me segue, pode me seguir lá, pode mandar solicitação, é, Wagner Costa, ponto, PT, no nome do meu Instagram, pode, mandar lá, requisição, a solicitação, que eu vou estar aceitando lá, tá bem? Eu vou dar uma voltinha, agora, com vocês, por aqui, podem ver que, já tá bem normal, já, a circulação, aqui, já não tem mais, praticamente, praticamente, pandemia nenhuma, graças a Deus, já tá bem melhor, então, já tem bem mais gente na rua, vocês podem ver aí, é, nos últimos vídeos que eu gravei, na rua Augusto, por exemplo, é, tem bastante gente, já, nas ruas, para abrir para a gente aqui, vamos que vamos, eu agora vou fazer uns videozinhos, mais curtos, não tão grandes assim, aqui, como vocês podem ver, tem muita gente jovem, que tá perto da faculdade, também perto da universidade, de Lisboa, tem essa praça aqui, ela é muito grande, vou para esse lado aqui, eu nunca gravei, para cá, para esse lado, da universidade, que fica lá no meio, eu gravei para a direita, então, aqui é para o lado esquerdo, da universidade, que parou, fechou o sinal, eu parei, né, mas é mais um local, para vocês conhecerem aí, campo grande, olha quanta gente, tem muita gente, vou dar uma pequena pausa, e vou continuar assim, que o sinal abrir, muito bem, já atravessei, a rua, aqui um belo jardim, né, isso aqui é muito grande, isso aqui, olha a placa, universidade, centro universitário, Hospital Santa Maria, Marquês de Pombal, centro, aqui é uma reta, né, uma reta só, vai lá para, Marquês de Pombal, só que anda bastante, cuidado, se não me engano, aqui faz parte da faculdade, já, esses prédios aí, no vídeo que eu fiz, cidade universitária, tem, os cursos que, essa faculdade, ministra, se não me engano, fala essa palavra, fugiu a memória agora, os cursos que ela ensina, tem, na descrição do vídeo, é uma faculdade, muito boa, aqui de Lisboa, tem ônibus para tudo quanto é lado, também, o transporte público é bom, essa parte aqui de ciências, está, como é agora em outubro, está tendo, está começando, né, o, digamos assim, o ano letivo, começa em setembro, outubro, e eu tenho visto, eu não tenho certeza, é, parece que é tipo, uma, como que a gente chama aí no Brasil, uma, aí, desculpa pessoal, vou colocar aí na descrição, que essas brincadeiras que fazem, né, os veteranos fazem com os caloros, eu vou colocar como que se chama no Brasil, e como que se chama aqui em Portugal, é diferente, o nome, me fugiu a memória, trote, é o trote, o trote do Brasil, tem, é um nome diferente aqui em Portugal, até, eu quando ouvi a primeira vez, eu não tinha percebido, depois que eu percebi, tem bastante estudante ali fora, aqui essa, praça é muito grande, ela vai até, lá, é, entre, é, entre campos, se eu não me engano, eu, eu, eu fiz o vídeo, né, como eu falei, só que é um pouco mais à frente, pra lá, pra direita, eu vou atravessar por aqui, deixa o sinal abrir, ó, tem um McDonald's bem aqui na frente, esperar aqui o sinal abrir, se nenhum estudante aqui, reclamar comigo, que eu tô gravando assim, tá gravando na minha cara, não quero, aí eu vou ter que editar o vídeo, vou dar uma pausa agora, quando eu abrir o sinal, eu continuo, muito bem pessoal, já atravessei, vou entrar aqui, é, vendo aqui tem um lago bem bonito, também, proibido nadar, né, tá com aviso ali, ó, um lago bem bonito aí, ó, aqui tem aluno de várias regiões do mundo, né, várias localidades do mundo, vamos ver se eu chego perto ali dos, dos estudantes fazendo o trote deles, que é um nome diferente, eu vou colocar aí na tela depois, ou na descrição, se eu não encontrar, até, até, postar esse vídeo, eu coloco na descrição, tá bem, como que é chamado o trote aqui, mas tá ali, o pessoal tá, tá animado, é uma festa, eu, já, participei de trote, é, saudável, quando eu estudei no Cefete, lá em Leopoldina, Minas Gerais, que eu fiz no Cefete, né, ó, engraçado, ó, esse vai, ó, vai dar um zoomzinho neles, tá fazendo ali, uma brincadeirinha assim, bem saudável, é engraçado, é legal, ver um pouquinho, o trote, dos portugueses, não tem nada a ver, com os trotes que, eu tô acostumado a ver, é diferente, mas é, é bom, porque, ajuda, as, aos alunos, interagirem com, os novos, né, os, os, os novos estudantes, interagirem com os mais velhos, se conhecerem, é uma boa oportunidade, que tem amizade ali, que pode ir pra vida, pra vida inteira, né, da faculdade, eu conheço muita gente, que se conheceu na faculdade, hoje é casado, tá bem, né, não só na faculdade, mas também até no Cefete, tem gente que eu, que eu conheço, que casou também, pronto, né, tá feliz, isso que importa, bom, eu tô voltando agora, é, vou voltar acho que por aqui, pra esse lado, pra vocês verem um pouco, dessa área, é, meu lado direito aqui, onde eu tô filmando, tem, duas quadras de tênis, duas ou três, três, três quadras de tênis, do outro lado tem mais três, também, não vou gravar lá, porque tem gente lá, mas pronto, ali tem mais alunos ali, fazendo trotezinho deles também, deixa eles quietinhos, e, pronto, eu tô voltando, sentido, a estação, né, atravessar a rua, tô voltando, aí vocês vão vendo aí, ó, um belo parque, vou colocar o nome aí, do parque, e, vocês vão vendo, pro lado de lá, tem academia de ginástica, também, né, vocês viram que tem o McDonald's, é uma, eu não continuei pra lá, porque é a cidade universitária, se vocês quiserem ver, é, vou deixar na descrição, também, o vídeo que eu gravei pra lá, pra vocês conhecerem, vou continuar pra esse lado de cá, porque a ideia, é gravar Campo Grande, ali também tá tendo um trotezinho ali, e o que eu reparei, é que aqui, eu achava que só em, Coimbra, mas aqui também os estudantes, usam aquela roupa, preta, longa, né, tipo, um, 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 e é isso, pessoal, eu vou, terminando o vídeo daqui a pouco, ali, à direita, tem um, um hotel, se é grandão, é um hotel, só não tô conseguindo, perceber, o nome dele, aqui tem duas estátuas, tá no horário de rush, digamos assim, tá no horário de rush, ó, Dom João I, 1.357 a 1.433, tá aí, estátua dele, Dom João I, pessoal vendo eu aqui, igual um bobo, né, gravando, mas não importa, é pra vocês, e que o Dom Afonso Henriques, 1.110 a 1.185, foi muito importante também, pra Portugal, Portugal, Portugal é um país que tem muita história, tem mais história do que vocês imaginam, e do que eu imaginava, é, teve muita batalha, que Portugal venceu, como Aljubarrota, eu ainda vou visitar lá, mas quem não conhece, procura, conhecer Aljubarrota, foi uma batalha que teve, aqui em Portugal, é mais pro norte, é, e Portugal venceu, foram 30 mil castelhanos, contra 6 mil portugueses, vieram pra Portugal, pra, tentar, é, tomar, né, tudo, acabar com os portugueses, mas, os valentes portugueses venceram, então, imagina, se tivesse perdido, hoje, o mundo seria bem diferente, nós não conheceríamos, né, as histórias do Brasil, e das colônias portuguesas, seria bem diferente, e isso foi pelos anos, de mil trezentos, mil trezentos, mil e quatrocentos, então, foi, tem muita história, tem muita história, Aljubarrota, tá na minha lista de visitas, de países, de lugares, onde eu quero conhecer, por causa dessa, 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 dessa guerra que teve, né, essa batalha, Aljubarrota, e também Tomar, Tomar também, já vi que é muito bonito, também tem história, e eu quero conhecer lá também, Tomar, então é isso pessoal, vou terminar o vídeo, ali na frente, tem uma churrasqueira, churrasqueira, Campo Grande, ver se eu chego ali perto, também, é um lugar bom, bonito também, já adianto que não é barato, morar por aqui, mas, vocês podem pesquisar, às vezes não, bem aqui, mas, próximo, né, é, tem aquela situação, às vezes as pessoas me perguntam, ah, Wagner, tem escola, para, secundária, igual me perguntaram, né, em rebatejo, ah, já vi em outro vídeo do YouTube, que não tem escola secundária, pessoal, o que acontece, é, pode não ter, bem no local, aonde vocês, moram, mas, só que tem o, o transporte público, que é barato, 40 euros por mês, e vocês conseguem, o seu filho vai conseguir, estudar a escola secundária, né, que no caso, ele vai ser, aí o, se não me engano, é o ensino médio, né, escola secundária, até o terceiro ano, do ensino médio, ele tem como, se deslocar, dois quilômetros, cinco quilômetros, ou até dez, para estudar, tranquilo, entendeu, então, a escola secundária, não é o problema, se não tem, se não tem, é, escola, perto, tão longe, não vai ser, tenho certeza disso, tão, e nem impossível, vocês podem ver, junto, junto, a junta da freguesia, podem perguntar, né, onde vocês moram, onde que tem, que com certeza, tem uma escola perto, aqui, educação é levada a sério, também, então, é isso pessoal, aliás, chimarrão, deve ser brasileiro, né, pelo nome, chimarrão, churrasqueira, Campo Grande, gosto muito, do churrasco, estava com saudade, de churrasco, minho churrasco, há pouco tempo, e é isso, vou terminar o vídeo por aqui, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,